O isolamento social é a medida mais eficaz para conter o avanço do novo coronavírus. Mas algumas pessoas insistem em descumprir as regras e fazem festas em casa. Só a polícia militar já registrou mais de 300 ocorrências aqui em Minas Gerais em um mês e meio. No último fim de semana, um empresário foi parar na delegacia por reunir amigos na cobertura onde mora, na região centro-sul de Belo Horizonte. O prédio fica numa das regiões mais valorizadas de Belo Horizonte. O condomínio tem academia, sauna, piscina e brinquedos para as crianças. Tudo que antes servia para o lazer dos moradores, agora está fechado. Piscina também completamente vazia, totalmente trancada inclusive. Churrasqueira sem ninguém, sem os espetos, estão tudo lá na portaria. Freezer totalmente desligado. Aqui é a área da cozinha, também trancada. O síndico que grava os vídeos diz que tomou todos os cuidados para evitar a contaminação pelo coronavírus. Na entrada do prédio, nós colocamos uma mesa com álcool justamente para proteger os porteiros. E avisos como este foram colocados na porta de todas as áreas comuns. A porta do salão de festa está aberta, mas com a entrada bloqueada. O médico infectologista falou para deixar a área de circulação mais arejada possível, por isso que eu não tranquei a porta, mas eu lacrei justamente para ventilar. Mesmo com todos esses cuidados, o responsável pelo condomínio diz que já houve sete festas particulares no prédio, em plena quarentena. Na última, a polícia foi chamada. Vizinhos denunciaram o som alto e a aglomeração de pessoas. O empresário, dono do apartamento, foi levado para a delegacia por ter desacatado os policiais. Ele foi liberado pouco depois. Nesses casos, a polícia militar prioritariamente faz a orientação para que esse evento se encerre, mas há casos em que mesmo com a presença do policial militar ou da guarda municipal, que também é autoridade fiscalizadora nesses casos, a pessoa se nega a encerrar o evento ou a fechar o comércio. E aí, nesses casos, pode haver a condução pelo fato de estar desrespeitando, ter uma infração contra as medidas sanitárias adotadas pelo município, ou mesmo desobediência, desacato. Os casos vão desde um comércio aberto a eventos, como pequenos encontros de amigos ou festas com dezenas de convidados. Eu vou ter residências onde eu tenho 10, 15 pessoas que moram no mesmo ambiente. Então, eu não posso dizer que ali houve uma aglomeração de pessoas, porque são pessoas que já convivem no seu cotidiano, já têm uma convivência diária. Às vezes eu moro sozinho e vou receber cinco amigos, isso pode configurar, sim, uma aglomeração de pessoas. São pessoas externas daquele ambiente, são pessoas que podem estar trazendo para aquele ambiente o risco de doenças, tiveram que circular pela cidade, por um motivo que não é justificado, que é, às vezes, um churrasco, uma festa. Essa configuração não há um número mínimo ou máximo de pessoas. O que há é essa questão da ambientação e do risco que pode estar sendo colocado à sociedade. A PM orienta que, em tempos de pandemia, o bom senso e a paciência podem reduzir o tempo de espera para que a vida volte ao normal. É um momento de colaboração, a gente ter essa paz, essa tranquilidade para enfrentar esse momento juntos, saber que nós estamos seguros dentro das nossas residências e cumprir essas determinações municipais e estadual para que a gente possa passar por isso o mais rápido possível.